Pessoal, o nosso terceiro ativo oral que eu vou trazer para vocês é um ativo muito, muito, muito importante para a medicina. Não só para a saúde estética, mas para outros distúrbios do nosso corpo, principalmente cardiovasculares e neuronais, que é o ômega 3. Na verdade, o ômega, não só o 3, é um conjunto de ácidos graxos, gorduras, poliinsaturadas, que tem várias insaturações. Lembra que eu falei que dependendo do tipo de gordura que você se alimenta, gorduras saturadas, você vai compor a membrana da célula com mediadores pró-inflamação. Quando você tem uma alimentação rica em gorduras insaturadas e poliinsaturadas, na membrana da sua célula você vai proporcionar uma ação mais anti-inflamatória. E, na verdade, o que eu quero com isso? Eu quero inibir a inflamação? Não. Eu quero que ela seja uma inflamação do tipo resolutiva. Sinaliza, corrija o problema e desapareça. Grande parte das doenças crônicas do nosso organismo se dá pela prevalência do processo inflamatório contínuo, neurodegeneração, distúrbios metabólicos e bioquímicos e assim sucessivamente. Uma suplementação com ômegas, podem ser de origem vegetais ou animais, não importa, vou mostrar para vocês que a origem, elas vão convergir no mesmo propósito, traz uma ação moduladora do processo inflamatório no nosso organismo. Por isso que aqueles pacientes que tendem a inflamar demais, tendem a ter uma pele muito responsiva, inflamada, a suplementação de ômega é importantíssima. E a dose tem que girar entre 1 e 3 gramas dia, dependendo da qualidade do produto que você está adquirindo. Isso é um outro quesito importante. importante, você vai ter que analisar qual é o teor de ômegas que tem naquela cápsula, nessa cápsula que você está ingerindo. Hoje, antigamente não, mas hoje a Anvisa determina que seja colocado o doseamento do EPA e do DHA, que são os ômegas de verdade, né? Algumas indústrias estavam misturando óleos vegetais, que não tem teores significativos dos ômegas, diluindo o produto. Então, acabava que você tomava lá 1 grama de ômega 3, você estava ingerindo uma quantidade muito pequena dos marcadores, que fazem um efeito biológico. Então, nós vamos falar sobre isso nessa aula. E aí E aí E aí Obrigado.